sejam bem-vindos a mais esse podcast fala meus amigos e amigas do podcast como estão é tá dando o que falar essas pérolas do Instagram é interessante deixa eu só fazer um adendo sobre isso é logo que acho que fez seis meses ou um ano o podcast é que eu já estava publicando no Spotify Google Podcast Apple Podcast depois foi para o YouTube YouTube foi meio também no começo né para quem quisesse ouvir o áudio por lá mas o carro-chefe é lá atrás né sempre foi pensado por Spotify Google Podcast Apple Podcast é que o YouTube não é o número expressivo de pessoas que ouvem o podcast mas a gente tem comentários mais robustos mas ao mesmo tempo pessoas comentavam também em outros lugares me mandavam mensagem no Facebook tem gente que descobrir a quem que é esse cara do normal e me mandavam mensagens ali até que quando tinha como eu tô falando uns seis meses um ano acho que foi um ano que o próximo de de estar completando um ano o podcast na época né é eu falei vou fazer um Instagram então eu fiz o Instagram do morno uma ova porque quem eu não sei porque existe essa divisão tá mas quem ouve pelo Spotify por exemplo o Google Podcast não vai até não vai até o YouTube comentar procura outro meio para mandar um comentário quando quer eu não sei porque que isso acontece mas é quando eu coloquei o Instagram começaram a mandar mensagem por lá então por isso de tanta mensagem de quem a maioria que a gente manda lá é porque no Instagram é porque ouve pelo Spotify Google Podcast é podcast no YouTube quem já tá ouvindo e quer comentar já comenta no YouTube mesmo então por isso que a maioria dos nossos ouvintes né a esmagadora maioria por número é uma coisa que eu não ligo muito mas só para curiosidade por número falando nós somos muito ouvidos pelo Spotify Google Podcast é podcast então essas pessoas esse número maior quando quer me mandar alguma mensagem alguma coisa já acostumou aí pelo Instagram tá então por isso que se criou tantas pérolas do Instagram e uma pessoa mais uma delas delas de hoje a gente vai falar teve uma pessoa mas eu acho que era já um o senhor que me falou algo parecido porque eu lembro que ele falou que tinha uns 35 anos de igreja tá falei e foi batizado com 20 anos alguma coisa assim que eu lembro da história então acredito ser um uma pessoa de não nova né uma pessoa talvez adulta mas mas bem mais madura e ela mandou uma mensagem uma vez que eu tô lembrando aqui né eu lembro eu lembre-se que eu sempre para vou parafrasear falar mais ou menos porque eu não estou lendo lembrando as mensagens é coisa que eu vou lembrando algumas eu tô lá dá uma lida vou rodando lá a imensidão de mensagem até ler alguma coisa para lembrar mas essa aqui eu tô lembrando aqui e ele falou algo como o que tinha uns missionários dupla de missionários que estavam na ala dele né servindo lá na ala se eu não me engano era dois americanos e ele tava falando de uma cidade não sei se que eu quero do Ceará sei lá onde que é e o ele falou que os missionários teve duas ou três semanas que eles desapareceram e sumiram ninguém encontrava mais eles não fuiam até os almoços que estavam marcados eles não ia para capela no domingo não ia nas atividades sumiu sumiram não estava na casa dessa fechar alguém ia bater lá para fechar e até e assim na história que eu entendi e alguém ligou para o presidente da missão alguém da ali da ala ali né e o presidente da missão falou é não sei eles não estão aí e aí virou uma procura daqui procura dali tal eu não lembro muito bem como que termina essa história mas é algo como os missionários eles foram viajar eles falaram assim vamos vamos para um lugar legal não fala o lugar tá na história lá no relato eles foram viajar para algum lugar pegar a mesada não sei se foram mandado embora para casa pelo presidente e geralmente essa coisa que eles mandam embora agora quebrou uma regra hoje a gente sabe que são adolescentes mas sei lá que o que aconteceu e isso e essa pérola do Instagram que eu tô contando para vocês me lembrou uma história que eu lembro também uma outra história que essa essa eu já conheci mais próxima história né e eu vou contar para vocês aqui quando eu era missionário aí já tô falando de mim quando eu era missionário sei lá acho que é é foi missionário de 98 a 2000 então acho que foi uma coisa como começo de 99 e eu encontrei uma dupla de missionários antigos lá eu ainda tava meio novo e eles contaram uma história que depois eu confirmei que é verdade e existia uma dupla de missionários que eles estavam numa cidade pequena e só tinha um ramo e era a cidade de praia e eu já contei isso num podcast eu vou contando que alguém vai lembrando e esses missionários aconteceu quase a mesma coisa desse relato que essa pessoa mandou no Instagram eles começaram a não aparecer mais nos compromissos e a casa que eles moravam era uma casa de madeira bem simples próxima a uma praia e longe da onde tinha a cidade eles tinham que andar muito longe você sabe sei lá porque que alugaram para os missionários uma casa não é longe assim então a casa dos missionários era longe então quase ninguém ia lá na casa deles né mas eles deixaram de uma ou duas três semanas também sumiram desapareceram e eu lembro dessa história meu pai do céu mas tudo bem vamos lá depois eu dou risadas aqui aí fizeram a mesma coisa né ligaram para o presidente de missão quando descobriram que os desapareceram parece que alguns membros foram até lá na casa deles que era próxima praia e longe né de tudo e quando chegaram lá bateram na porta olharam pela janela ninguém dá pra ver nada lá dentro ninguém atendia nada ninguém nos atendiam porque não tinha ninguém lá aí ligaram o presidente da missão presidente da missão falou caramba cara vou lá e aí o presidente da missão ele pegou todo saiu lá da capital onde ele tava lá viajou né toda a cidade é uma cidade meio afastada da onde é a capital e o presidente da missão ele tem a chave de todas as casas e o presidente da quando a missão pegou abriu a porta da casa bateu lá primeiro não tinha ninguém mesmo né aí ele abriu ele virou a a fechadura tal e quando ele abriu a porta da casa dos missionários e ele já deu de cara assim com lixo um monte de coisa sabe sabe quando você vai empurrar a porta e monte de garrafa no chão quando ele empurrou assim conseguiu abrir ele olhou para o chão o relato foi depois eu confirmei essa história aconteceu e de verdade então por isso que é bem próximo porque eu conheci pessoas que venciaram esse momento lá e e quando o presidente da missão entrou na casa e olhou para o chão tinha garrafas de cerveja vodka e whisky é isso que eu tô falando e pelas paredes de toda a casa um monte de pôster de rock pôster do metálica do sepultura nirvana a casa totalmente bagunçada cigarro eu lembro eu lembro até hoje que falaram que a marca do cigarro era Hollywood quem lembra do cigarro Hollywood contaram né porque parece que o presidente até tirou foto daquele lugar as fotos existem não sei onde que tá eu não sei onde tá essas fotos hoje estão né e o presidente falou caramba que que será que aconteceu vitrola também com disco tal eles tinham toca disco tava tocando um disco de rock ali não tocando naquele momento mas tava ali na vitrola eu lembro que os relatos é tinham bastante detalhes quando o presidente entrou aí ele falou eu vou procurar esse pessoal eles não devem estar longe porque a casa ali tava com com comida quase pronta alguma coisa assim um lanche que acabaram de comer então eles só não ficavam muito na casa é o que deu para entender então o presidente ele saiu a pé próxima casa perguntando para algumas pessoas foi até a praia né você olha você chegou a ver dois americanos tal loiros grandão andando por aí aí foi perguntando para uma outra aí disse que ele perguntou numa barraquinha que vende coco perto da praia e ele falou olha eu vi sim eles estão lá pra fundo agora passaram agora para o fundo que ele estava falando no fundo da praia assim no cantinho quando o presidente foi andando até nessa direção tinha umas pedras sabe quando tem umas pedras na praia na areia da praia e tal e tem outro pedaço depois da dessas pedras então ele foi pelas pedras atravessou e quando ele olhou do outro lado das pedras ainda na areia da praia tinha um missionário deitado numa toalha sem camisa tava só com um shorts mas olha o relato né bastante detalhe que a gente recebeu e ele tava deitado ele não viu o presidente chegando até quando tava bem próximo o presidente foi andando e olhando viu que era ele aí olhou lá pra água tinha um surfando tinha um surfando e esse missionário que tava deitado ele tava com óculos de sol com cigarro né aí ele fumando cigarro tava dando aquela tragada deitado assim nem viu que o presidente tava chegando atrás aí ele chegou próximo e falou assim missionário oi aí o missionário assustou pegou o presidente tal aí já veio chamou outro da resumindo a história né por não sei por que cargas d'água os missionários não foram pra casa só que o presidente fez aquele negócio né deixou eles separou essa dupla deixou eles com os missionários mais crentões pra que eles não fizessem mais nada de errado até o fim da missão deles pra que ficassem de olho neles né parece que eles fizeram até tatuagem nesse tempo não sei onde eles arrumaram lá dinheiro tal mas fizeram tatuagens estavam tatuados com tatuagens novas de acordo com o relato também uma caveira alguma coisa assim pelo que eu lembro da história então o presidente da missão ele tratou que eles ficaram conhecidos esses missionários como os missionários que afastaram da igreja olha só os missionários em campo trabalhando afastaram da igreja eles afastaram da igreja estavam afastados mas lá na missão e essa história me pareceu tanto com esse primeiro relato que eu trouxe pra vocês no instagram e me relembrou com detalhes mais ainda essa história que eu já tinha contado também os missionários que se afastaram da igreja hoje quando me perguntam sobre essa história caramba você condena os missionários muitos falam assim não mas tinha regras eles tinham que cumprir ou eu já tenho outra visão eles eram estavam saindo da adolescência de uma religião que oprime muito eles não conseguem ter as sensações que um jovem normal tem e eles se encontraram no momento que falaram assim é agora agora eu vou extravasar e foi logo ali que eles estavam encontrou um em comum acordo com o outro ali e foram viver e é isso então essa pérola do instagram me lembrou com detalhes essa outra história não sei o que vocês acham se vocês estão ouvindo aí pelo spotify go podcast é podcast pode ir lá no instagram falar o que você acha dessa história é uma pérola do instagram e uma pérola que eu conheço também duas pérolas ao mesmo tempo aqui e vocês que estão no youtube aí se quiser comentar queria muito saber o que vocês acham dessa história pra mim eram adolescentes ou saindo da adolescência que tem o direito de ter sensações é lógico mais responsabilidade do que eles estavam fazendo ali mas acredito que isso tem muito a ver com o universo do qual eles estavam vindo e a natureza pedia né conhecimento coisas novas da natureza de quem tá na adolescência e sai da adolescência conhecer coisas novas sensações né mas é isso fica aí pra vocês também a história do instagram que eu contei e essa aí dos missionários que se afastaram da igreja e viraram roqueiro né obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau tchau e aí O que é isso?